O mundo as tentações vão cantar E sempre estamos a pecar Orgulho e inveja a conquista E Cristo deixamos de anunciar Por isso desperta tu que dorme E deixa Cristo te controlar Levanta-te dentre os mortos E Cristo te esclarecerá Ao mundo vamos anunciar Que Cristo é o Filho de Deus Falar da paz que Ele dá Do amor que tem para conter Por isso desperta tu que dorme E deixa Cristo te controlar Levanta-te dentre os mortos E Cristo te esclarecerá Somente Jesus pode resolver Problemas, tristezas e dificuldades Basta a Ele entregar-nos Sem reserva os nossos corações Por isso desperta tu que dorme E deixa Cristo te controlar E deixa Cristo te controlar E deixa Cristo te ouvir E deixa Cristo te ouvir E deixa Cristo te ouvir Bendiz bem Bendiz bem ao Senhor Vos todos servos do Senhor E assisti na casa do Senhor Nas horas da noite Levante as mãos Levante as mãos Levante as mãos Para o santuário E bendiz bem ao Senhor Te iscião Te abençoe-me, Senhor Criador dos céus e da terra Te iscião Te abençoe-me, Senhor Criador dos céus e da terra O anjo do Senhor O anjo do Senhor passou 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 Lá na cova onde Daniel orava Lá no deserto O anjo do Senhor Lá no deserto Nesta hora Ele vai passar Em vosso meio Para abençoar Nesta hora Ele vai passar Em vosso meio Para abençoar Lá em vosso meio Levante as mãos Para o santuário E bendicei ao Senhor, disse onde abençoe meu Senhor, Criador dos céus e da terra, disse onde abençoe meu Senhor, Criador dos céus e da terra. A bondade do Senhor está passando por aqui, o monte está tremendo, O Senhor aqui está, o Senhor aqui está, ofereça o teu sacrifício, endireita o teu altar, E começam, e começam a subir para o Monte Morial, Deus proverá, Deus proverá, e todos começam a se encantar, Deus proverá, Deus proverá, no Monte do Senhor Deus proverá, Abraão subindo no Isaac, Isaac começou a perguntar, E saquei a lenha e o cortelo, e o corteiro coloca-os da onde está, ofereça o teu sacrifício, endireita o teu altar, E começam, e começam a subir para o Monte Morial, Deus proverá, Deus proverá, e todos começam a se encantar, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, no Monte do Senhor Deus proverá, Neste recinto o Senhor aqui está, seja mais reverente, vamos nos santificar, O Senhor aqui está, o Senhor aqui está, ofereça, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, e todos começam a se encantar, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, no Monte do Senhor Deus proverá. Deus proverá, 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 Deus No mundo sem direção Procurava, mas não achava Amor e compreensão Mas um dia eu ouvi A palavra do Senhor E com ela aprendi Confiar em meu Criador Jesus Cristo, meu Redentor A ti jamais vou deixar Porque tu és amor Em meu coração tu estás Mas um dia eu ouvi A palavra do Senhor E com ela aprendi Confia em meu Criador Em meu Criador Em meu Criador